O movimento islamista Hamas afirmou que celebrava o apoio das Nações Unidas ao plano redigido pelos Estados Unidos para uma trégua na faixa de Gaza. Nesta segunda-feira, o Conselho de Segurança aprovou uma resolução que sustenta a proposta de cessar fogo no território. A votação ocorreu em meio a uma intensa campanha diplomática, liderada por Washington, para pressionar o grupo islamista. Em um comunicado, Hamas reafirmou a disposição em cooperar para estabelecer negociações indiretas sobre a aplicação dos princípios de cessar fogo. O pronunciamento foi uma referência às suas exigências, que incluíam uma trégua permanente e a retirada das tropas israelenses do território palestino. O texto da ONU, que teve 14 votos favoráveis e a abstenção da Rússia, saúda a proposta de trégua e libertação de reféns, anunciada em 31 de maio pelo presidente americano Joe Biden. O Hamas pode ver que a comunidade internacional está unida, unida por trás de um acordo que vai salvar vidas e ajudar os civis palestinos em Gaza a começar a reconstruir e se curar. Unidos por trás de um acordo que reunirá os reféns israelenses com suas famílias após oito meses de cativeiro. Ainda nesta segunda, o secretário de Estado americano Antony Blinken esteve com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em Jerusalém. O encontro durou cerca de duas horas e teve como objetivo pressionar pelo cessar fogo. Blinken está na oitava visita à região desde que a guerra começou em 7 de outubro, com um ataque sem precedentes do Hamas a Israel.